Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato e está começando mais um episódio do quadro Descomentando, onde vamos falar dos discos lançados em fevereiro de 2021. Esse vídeo atrasou, pois a maioria dos discos foram lançados no final de fevereiro e precisamos de tempo para escutar todos esses lançamentos para citá-los e fazer uma breve análise aqui para vocês. Então, se vocês gostarem da ideia, no final de cada mês vamos falar dos lançamentos do mês anterior, beleza? Então, no final do mês de abril vamos falar de todos os lançamentos de março. Assim, a gente tem tempo de escutar tudo e trazer um vídeo mais mastigado para vocês. Antes de começar, eu quero indicar para vocês uma banda brazuca, que é a Ashburn. Ashburn é uma banda formada no Espírito Santo no ano de 2013 e tem um estilo predominante, o Power Metal, inspirados em bandas como Angra, Gamma Ray, Stratovarius, Xamã e Sonata Ártica. Então, já sabe, né galera? Se curtiu, dá um confere em suas redes sociais. Eu vou deixar linkado aqui para vocês conferirem o trampo dos caras. Eles têm músicas nas plataformas de streamings como Deezer e Spotify. Bom, e novamente quero reforçar para vocês, apoiem o cenário underground. É nele que o rock vive, beleza? Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo grau, fique tranques e vou entregar o vídeo agora com a locução de Douglas Pinheiro. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando dentro do canal Vlog Rock, trazendo hoje os lançamentos 2021 do mês de fevereiro. Agradecendo mais uma vez ao Pablo Sato pela oportunidade aqui no canal. Começando os lançamentos, a gente inicia falando do primeiro disco solo do atual vocalista do Queensryche, de La Torre, Rejoice in the Surfering. Esse novo disco é totalmente surpreendente. Para quem acha que é um hard rock na linha do Queensryche, se engana, meu amigo, pois não é não. Aqui temos um Thrash Metal moderno a la Metal Church com o Todla Torre. Além de cantar, o cara também toca a bateria. Um disco surpreendente, sensacional e que saiu versão nacional aqui no Brasil. Vá atrás, você que é fã de Thrash Metal, do novo disco solo, do primeiro disco solo do Todla Torre. Outra banda nova interessante, Inglourious, We Will Ride. É o novo trabalho dessa banda, que traz uma sonoridade ali, a la Whitesnake. Um hard rock com umas peitadas de heavy metal. Um trabalho muito bem elaborado, bem interessante, que vale a pena ter. Vou falar em Whitesnake. Segundo trabalho solo do atual guitarrista do Whitesnake, Joe Orquestras, One Games. Tá aí um disco bem bacana, que traz o vocal do Symfony X e os back vocal de nada mais nada menos que Jeff Scott Soto. Tinha como dar errado esse disco? Não, meus amigos. Além do mais, até ouvir a piece do Black Sabbath. Tá nesse disco. Então temos um time de músicos bem interessantes. E um trabalho bem elaborado, com grandes nomes do heavy metal. Este segundo trabalho já está disponível em versão nacional. E é um dos grandes lançamentos aí do mês de fevereiro. Para quem curte Pau e Metal, Metal Melódico, o novo trabalho do Sirenia, Wides Ruins, Wind Revelations. Para quem curte o estilo, um excelente trabalho, um excelente disco. E ainda nos lançamentos do mês de fevereiro, temos o último trabalho do Crocos. Adeus, amigos. Live at the Waken Open Air. É o show de despedida dessa lendária banda australiana. Trazendo aquele rádio rock na pegada ali do ACDC. Com um som bem interessante. Um excelente show ao vivo que vale a pena ter. Uma pena que não saiu nacional ainda esse disco. Para quem gosta de coletânea, Whitesnake está lançando a terceira e última parte de sua coletânea. Que leva o nome de The Blues Album. Que faz parte de uma triologia de coletâneas que começou lá com The Rock Album. Seguindo com Love Songs e encerrando com The Blues Album. Uma triologia de coletâneas bem interessantes. E o bacana é que elas saíram nacionais, essas três coletâneas. Porém, limitado a 300 cópias. Outro disco interessante que saiu também nesse mês de fevereiro foi o Alice Cooper, Detroit Stories. Que disco sensacional. Bem melhor que o anterior, que é o Paranormal de 2017. Aqui, Alice Cooper está homenageando as bandas de Detroit. E detalhe, o disco saiu nacional em CD duplo. Vale a pena ter e ouvir. Disco muito bem falado e muito bem elogiado. Para quem curte metal sinfônico, Épica. E em seu novo trabalho, Ômega. É um disco que podemos dizer assim que não traz nada demais. A não ser aquilo que os fãs já esperam. Da sonoridade do Angra. Para mim, do Angra não, meus amigos. Do Épica. Para mim, um excelente disco. Que vale a pena ser ouvido para quem é fã. Outra banda que surpreende em cada lançamento é o Evergrey. Escapes of the Finneges. Para mim, mantendo o mesmo nível do disco anterior. Que já foi sensacional. Para quem curte um prog metal, à la Dream Theater. Com um vocal moderno, Evergrey é totalmente recomendável. E o novo disco está tão bom quanto o anterior. E o Mons Pio lança um excelente disco. M-Tage. Mons Pio. Que é aquela banda de metal. Né? Gothic metal. De Portugal. Em mais um grande trabalho. Em mais um grande disco. Surpreendendo os seus fãs. Claro. Para quem gosta do estilo. É um prato cheio. Eu, particularmente, não sou um grande fã da banda. Mas admiro e respeito. E sem sombra de dúvida, o Mons Pio é a maior banda de metal de Portugal. Trazendo um Gothic metal de qualidade. E o novo álbum está sensacional. E finalizando os lançamentos do mês de fevereiro. Corpikilani. Didia. Mais um álbum de folk metal desses caras. Que representa no som. Cantando em seu idioma local. Trazendo excelentes canções. Peso. Ritmo. Tem algumas músicas, assim, que você vai escutando que parece até forró. Uma pena que esse disco não saiu nacional. Mas está aí um grande trabalho dessa banda. Para quem curte qualquer disco deles. Esse aí é mais um que vale a pena ter e ouvir. Meus amigos do canal Vlog Rock. Essa foi a safra de discos lançados no mês de fevereiro de 2017. 2021 sendo relatados aqui no quadro. Descomentando dentro do canal Vlog Rock. Algum disco ficou de fora? Então utilize os comentários embaixo para citar os discos que não entraram. E claro, vocês aí comentem dos discos citados. O que vocês acharam? Qual a nota que vocês dão para esses discos? Use a bolsa dos comentários aí embaixo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Dá aquele joinha no vídeo. E principalmente, compartilhe com os seus amigos. Vamos fazer o canal Vlog Rock crescer nesse ano de 2021. Porque o canal tem tudo para crescer. Pois temos vários quadros bem interessantes aí dentro do canal. Aproveita esse período de pandemia para maratonar todos os vídeos do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro deixando o seu recado. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!